Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Sim. Não, mas vamos entender essa ordem cronológica. Eu sou de Salvador, Bahia. Onde a música entrou nisso também? Sou soteropolitana. Tá, certo. Quem é soteropolitano nasceu onde? Salvador. Nem imagino. Salvador. Salvador. Ai, nem sabia, Bruno. Ah, que isso? Eu manjo de ciência. Eu nasci em Salvador e lá a gente já nasce nesse contexto cultural, artístico muito forte. Então, eu tenho dois irmãos músicos que eles tocavam nos carnavais e aí a música veio por influência dos meus dois irmãos. Os meus pais não eram cristãos, a gente não seguia nenhum tipo de religião. Na verdade, lá, esse sincretismo... Nossa, deu uma tremida aqui agora, hein? Ó, é nervosismo isso aí. Estresse, calma, relaxa. Come um dadinho. Não deu mesmo. Eu não sou muito fã. Eu queria outra bala que eu vim aqui no outro dia te mandar. Ih, não tem mais. Não tem, né? Não tem, tá bom. Aí, produção. Vou ter que voltar aqui pra pegar. É porque ela fazia barulho, né? É, por isso que a gente curtou ela. Ah, não, mas não dá pra comer e falar. Isso, então não come. Aí foi por... Influência dos meus irmãos. Por influência dos meus irmãos, que eu conheci a música. Naquela época era fita. E quando eu falo essas coisas, parece que eu sou muito velha. E o pessoal dá uma olhadinha assim, né? Eu não sou velha, gente. Tinha que ficar voltando a fita. E meu irmão não tinha paciência pra ficar voltando a fita. Então ele me colocava ali pra ficar ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, até decorar a letra da música, pra ajudar ele a tirar as músicas. Ele era tecladista, né? Ah, ele queria que você ficasse cantando e ele tocando. Isso, pra ajudar ele a tirar as músicas. Ah, que da hora. A princípio ele tocava no bairro, né? Só que ele subiu de nível, ele começou a fazer os carnavais lá na Bahia. Então ele precisava tirar as músicas e estar bem preparado pra enfrentar aí essa maratona de shows. E aí eu não sabia, mas ele estava sendo ali um professor de canto. Todas as vezes que eu cantava fora da nota, eu apanhava, né? Então, assim, ele acabou ali me ensinando a cantar, pelo menos a ficar afinadinha. Isso aí eu sempre fui, eu acho, afinada. E aí foi por meio dos meus irmãos. Que os professores de canto me corrijam, mas eu tenho a impressão que é muito genético, né? Parece que tem gente que é desafinado. Hoje, olhando minha filha, meus dois filhos são extremamente afinados. Eu falo assim, cara, o Bruno é muito afinado. É um baixo, assim, um baixo baixíssimo. Ele tem uma voz muito grave, mas é extremamente afinado. É super musical. Você é baixo? Dá um papadinho aqui pra nós. Vem aqui. Vem aqui. Vou nada. Vem com o Jericólo. Vem com o Jericólo. Vem com o Jericólo, Blanjo Zué. Ele tem uma voz bem grave, mas é extremamente afinado. Nunca fez aula de canto. E os meus dois filhos são muito afinados. Então eu acredito que tem essa questão genética aí. E aí foi por meio deles. Só que até então não tinha essa questão espiritual, essa conexão com religião, né? Lá na Bahia há esse sincretismo. Era essa a palavra que eu ia falar, que deu uma tremidinha. Sincretismo. Que significa em português? É um mix de religiões, né? Então assim, o povo acredita em tudo. A Bahia carrega esse jargão, né? A Bahia é de todos os santos. É verdade. Então assim, há essa conexão muito grande das religiões. Eu acredito nisso também. A pessoa que frequenta a igreja católica, ela vai na igreja evangélica, ela vai no candomblé, ela frequenta também o espiritismo. E eu fui criada nesse contexto, de acreditar em tudo ao mesmo tempo. E isso deixa uma criança... Caramba! Isso deixa uma criança muito confusa, né? O que tivesse algo de bom, tipo assim... Então, cara, eu nasci na periferia. Então assim, em extrema vulnerabilidade social ali. Então a gente tinha tantas necessidades, a gente tinha tantas faltas, que eu acho que, querendo ou não, o que atraía a gente para todas essas religiões era a possibilidade de uma melhora de vida, sabe? De abrir os caminhos. Então eu acho que é onde eles ganham ali as pessoas, é isso. E tem muita promessa disso, né? Você vai em tudo porque você pensa assim, cara, o que que eu posso... O que que vai melhorar a minha vida, né? Aí tomava um banho de pipoca, aí colocava o copo em cima da televisão. Tudo junto. Tudo isso. Esse mix, né, de crenças... O copo em cima da TV já é culto, né, cara? Esse mix de crenças, né, buscando sempre o quê? Era jejum e galinha assada. Ao mesmo tempo. Buscando melhorar a qualidade de vida. E o juiz, ela precisa. Para quem vive nesse cenário de extrema vulnerabilidade, de muita falta, de muita escassez, a gente está sempre em busca de melhorar a vida. E aí, querendo ou não, as propostas, às vezes, elas são muito atrativas. Sim. E para nós, dentro daquele contexto, né, para os meus pais, né, você tem uma noção? Eu falei que é uma história muito doida. Então, assim, se eu for contar ela na íntegra, a gente não sabe o que é hoje, né? É tipo série Netflix, você tem que dividir por episódio. Vou ver se eu conto um pedaço para você me trazer de novo aqui.